Olá, boa noite. Estudantes debatem em cinefóruns sobre os riscos da influência e dependência das redes sociais na vida das pessoas. Má qualidade do transporte público gera reclamações entre usuários. Bares próximos à universidade garantem aos estudantes entretenimento e uma boa renda aos comerciantes. Temporada de chuvas alerta sobre riscos de alagamento em Bauru. Bauru abre as portas para estudantes estrangeiros aprenderem sobre a cultura local e a língua portuguesa. O ator brasileiro participa de primeira série australiana transmitida pela Netflix. O USC Notícias começa agora. No primeiro turno das eleições deste ano, Bauru teve três candidatos a deputado estadual que chegaram muito perto de ganhar. Entre eles, Suelen Rosin, do Partido Patriota, que será a primeira suplente, Raul Gonçalves, do Podemos, como segundo suplente, e Fábio Manfrinato, do PP, como décimo primeiro suplente a deputado estadual de sua coligação. Após manifestação política em show em Curitiba, no último sábado, o ex-Pink Floyd Roger Waters foi notificado pela justiça pela manifestação realizada após as 10 horas da noite. A frase, abre aspas, é a última chance de resistir ao fascismo, fecha aspas, foi exibida 30 segundos antes de terminar o prazo. Roger Waters está em turnê pelo Brasil desde o início de outubro, com apresentações marcadas por manifestações contra um político fascista. A última apresentação do músico será em Porto Alegre amanhã. Uma das principais preocupações dos bauruenses é a má qualidade do transporte público. É o que você confere agora, na reportagem de Fernanda Rosa. O transporte público em Bauru atende, por dia, 35 mil passageiros. São 69 linhas que atravessam e interligam a cidade, movimentando uma frota de 239 veículos. Apesar de benefícios como descontos e gratuidade para quem utiliza os diferentes tipos de cartões, o número de reclamações de quem depende do transporte coletivo também é alto. Jennifer Araújo é assistente comercial e estudante universitária. Ela utiliza o transporte público para ir e voltar do trabalho e da faculdade. Eu pego quatro ônibus por dia, um da minha casa ao centro, do centro ao meu trabalho, e da faculdade ao centro e do centro para a minha casa, pois eu não consigo estar pegando uma linha de ônibus, um ônibus, que consiga estar me deslocando até a faculdade. Entre as viagens, Jennifer conta que já presenciou vários problemas com os ônibus. Eu já presenciei inúmeras situações de casos, vamos supor, a pessoa precisar fazer, o motorista precisar acionar aquele, aquela, a escada para estar colocando cadeirante, tipo, a plataforma não está conseguindo, não está funcionando. Aí os próprios passageiros tiveram que auxiliar na locomoção, já presenciei também ônibus quebrar no meio do percurso, aí ter que aguardar o resgate, aí os usuários ficarem aguardando. de portas também, que não abrem todas as portas no ônibus, aí acaba se concentrando a maior parte dos usuários para descer uma determinada porta, porque a outra não consegue abrir, mas situações desse tipo. Em janeiro deste ano, a Indurbi, empresa que gerencia o transporte público na cidade, informou em nota que 35 veículos da frota foram substituídos por novos. Mas a manutenção destes ônibus fica por conta das duas empresas que operam no município, Grande Bauru e Cidade Sem Limites. Vitor Silveira, gerente de transporte coletivo, esclarece como são definidos a tabela de horários, local dos pontos e trajetos. A gente acompanha, todo véspera de feriado, alguma coisa, a gente acompanha como está a demanda. Então, se a gente ver que a demanda diminui, a gente tenta acertar as linhas, senão a gente aumenta, a gente está sempre acompanhando, estudando. Para o cálculo da tarifa, ele explica que são considerados diferentes fatores, como gastos com manutenção e até a quilometragem feita pelo veículo. A gente faz um... existe uma planilha que a gente usa do J-Pot, que são jogados todos os gastos da empresa, com combustível, óleos, a manutenção do serviço, mais as questões nossas, mais a quantidade de passageiro, o que anda, o que anda, tudo isso vai numa planilha que sai o valor final da tarifa. A Endurbi também monitora a circulação da frota através de câmeras instaladas nos ônibus e GPS. Reclamações como atrasos, problemas com o sinal sonoro de parada e o não cumprimento do trajeto usual são checadas por uma equipe da empresa. Vitor afirma que as queixas dos usuários são registradas e analisadas pela empresa. Faz a reclamação, sugestão, pedido de mudança, pedido de mudança de ponto, a gente analisa e sempre dá a resposta. Então, se, por exemplo, uma reclamação, a gente viu que é pertinente, a gente multa o motorista ou a empresa de ônibus. Uma mudança de ponto, a gente avalia e dá uma resposta, vai ser positivo ou negativo, né? Se a gente dá uma resposta, a gente avalia. Toda qualquer reclamação é só entrar em contato que a gente registra e avalia. Agora, ofertas de vagas para estágio e treinir em Bauru. Vagas para programa de estágio para rotinas administrativas e operacionais para estudantes de administração. As vagas também são destinadas para pessoas com deficiência. Vagas de estágio para auxiliar financeiro para estudantes de economia, finanças e contabilidade. Vagas de estágio para estudantes de administração, engenharia mecânica e engenharia de produção. Vagas de estágio em eletrônica. Vagas de treinir para estudantes de educação física, cursando a partir do terceiro e quarto semestre. Quem tem interesse nas vagas pode acessá-las no site www.bauruempregos.com.br A seguir, você vai ver. A indizagem em foco, feita de 2012 a 2016 pela Unibanco e publicada em fevereiro de 2018, mostra aumento na matrícula de estudantes estrangeiros no Brasil. Confira na matéria. Você já percebeu que tem gente que nasce sabendo o que vai ser quando crescer? E tem quem passe a vida inteira em busca de coisas novas. Tranquilo, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de sala de aula e quem aprende de um jeito diferente. Tem quem é incansável das leituras e quem prefere pôr a mão na massa. Tem quem questiona e quem encontra as respostas compartilhando soluções. Os que são da ciência e os que são da vivência. Tem os que buscam por experiências no mercado de trabalho e os que criam novos mercados. Os que são do mundo e os que transformam o próprio mundo em grandes conquistas. Tem os jovens e os outros jovens capazes de preparar líderes e verdadeiros profissionais. tem os que vivem essa fase da vida feita de infinitas possibilidades. O importante é começar. Apesar de estar localizada no interior, a cidade de Bauru também abre portas para estudantes estrangeiros que querem aprender o português e a cultura local. A reportagem é de Leonardo Smith. Barnabas, ou como ele prefere ser chamado, Barney, veio da Hungria e há três meses convive com uma família bauruense e faz o colegial em uma instituição de ensino da região. E a sua adaptação não é nada fácil. O que eu acho mais difícil de me adaptar é que as pessoas aqui são muito abertas e isso não é algo comum em meu país. É meio difícil me acostumar que elas adoram abraçar, beijar e coisas do tipo e isso não é algo normal para mim. Eu precisei de um tempo para me acostumar com isso. Em seu país, ele costuma praticar o esqui para o lazer, mas, já que no Brasil não neva, as atividades variam entre passeios ao shopping e a prática de outros esportes. Eu adoro jogar futebol e adoro praticar qualquer tipo de esporte. E o futebol aqui no Brasil é muito bom. Então, todo mundo é como um Ronaldo comparado a mim. Viver em uma cultura diferente pode ser uma tarefa complicada. Para isso, em Bauru, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece atendimento para aqueles que vêm de fora e não conhecem a cidade. Nós somos um ponto de referência para as pessoas que vêm até Bauru. Então, todas as pessoas que não conhecem Bauru, nós somos também Secretaria de Turismo, todas as pessoas que não conhecem Bauru podem sim vir até aqui à Secretaria e conhecer um pouco mais sobre o nosso município. Apesar de poucos meses no Brasil, Barney já mostra que sabe falar bem o português e já está convencido do que mais gosta no país. Eu gosto de açaí, brigadeiro, pastel, guaraná, tubaína. Ah, muitas coisas. E agora uma novidade para os fãs brasileiros dos produtos Netflix. Primeira série original da Austrália na Netflix. Tideland traz sereias em conflito com os seres humanos. Entre os atores da série está o brasileiro Marco Pigossi. Na história, Marco interpreta Dylan, um motoqueiro misterioso que contracena cenas românticas com a atriz Elisa Pataki, que dá vida à perigosa líder do Tidelanders, Adriel Cuthbert. Com oito episódios, a série tem estreia marcada em fevereiro deste ano. Recebeu três indicações ao Oscar, vencendo quatro delas. Categoria de melhor filme, melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor diretor. Del Toro foi o quarto mexicano a vencer a categoria de melhor diretor nos últimos cinco anos da premiação. Quem também trouxe novidades foi a Paramount. Detalhes sobre o novo filme do Bob Esponja foram divulgados durante a View Conference, na Itália. A presidente de animação da Paramount, Mireille Soria, revelou que o novo longa contará a história da origem do personagem. O filme tem data de estreia prevista para 17 de julho de 2020. Com a aproximação do verão, o volume de chuva aumentou consideravelmente na região e, com isso, os alagamentos. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Leonardo Smith. Olá, Luiz. Olá, telespectadores. Houve bastante chuva nessa semana aqui na cidade. E esse mês de outubro é o mês mais chuvoso que nós temos desde 2011. E, com isso, o risco de alagamento na cidade aumenta. Para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o Ricardo Olivato, do Secretário de Obras de Bauru. Ricardo, bom dia. Obrigado por falar com a gente. Ricardo, quais são os maiores pontos de alagamentos da cidade? Bom, os principais pontos onde a gente sofre com os alagamentos é a parte baixa da Avenida Nações Unidas, próximo ali à quadra 4, onde tem um pontilhão da linha férrea, próximo à rodoviária. Outro ponto é a Comendador José da Silva Marta, também na parte mais baixa, perto da linha férrea, e também na Avenida Alfredo Maia. E quais são os planos ou os projetos que tem para conter esses alagamentos? O município, nós temos o objetivo de implementar mais barragens de contenção, que façam a função dos piscinões de acúmulo dessas águas. Porém, já existe no município construídos dois piscinões desde o ano de 2011 e 2013, que estavam sendo subutilizados. O que ocorreu, apesar de a gente estar com um período bastante chuvoso, agora em outubro, ao longo do ano, nós tivemos uma chuva mais distribuída, o que evitou que eventos como inundações ocorressem com menor frequência. Provocou isso como resultado. E esses piscinões, que foram construídos em 2011 e 2013, eles tinham ali uma baixa utilização devido a uma vazão muito grande que passava pelas galerias inferiores da barragem. Nós tomamos o cuidado de promover uma restrição nessa vazão, o que gerou um acúmulo dessas águas e que agora o município conta com esse amortecimento de cheia. Isso, inclusive, fez que, ao invés de nós termos aí em torno de dez eventos de inundação nesse ponto mais crítico, que é a região da Avenida Nações Unidas, nós tivéssemos, até o momento, apenas um. E isso, lógico, melhora a qualidade de vida do munícipe. Obrigado, Ricardo. O nível de alagamento esse ano foi menor em relação ao ano passado. De volta ao estúdio. Agora vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira com Letícia Yoshimura. Olá, boa noite. Nesta terça-feira estão previstas pancadas de chuva para Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Vamos às temperaturas mínimas e máximas para amanhã. Em Porto Alegre, o sol predomina com máxima de 27 graus. Já em Curitiba, a previsão é de sol, com possibilidades de chuva e pancadas rápidas e isoladas. A máxima é de 24 graus. Em Belo Horizonte, o tempo sai com sol, alternando com pancadas de chuvas e máxima de 26 graus. Já no Nordeste, em Salvador, o tempo ficará fechado e chuvoso com trovoadas. Mesmo assim, fará bastante calor. A máxima é de 33 graus. Em Goiânia, sol, com possibilidades de pancadas de chuva e máxima de 33 graus. Já na cidade de São Paulo, a previsão é de sol predominante, com pouca variação de nuvens e máxima de 25 graus e mínima de 16. Agora, no interior de São Paulo, a previsão é de calor. E Bauru, no centro-oeste, 31 graus. E em Sorocaba, a temperatura fica por volta dos 27 graus. Na última sexta-feira, dia 26, alunos da USC debateram sobre o impacto das dependências das redes sociais digitais. O Cinefórum teve como base para a discussão o episódio Nose Dive da série Black Mirror transmitido pela Netflix. O episódio traz uma crítica à preocupação dos internautas sobre o julgamento de terceiros em relação às suas vidas. Como exemplo, é retratada uma sociedade completamente dependente de notas e avaliação sobre os seus comportamentos e o impacto deste hábito em suas vidas. Após a exibição do episódio, os participantes do Cinefórum tiveram a oportunidade de debater a temática juntamente com o jornalista e professor Juliano Ferreira e a psicóloga Maria Celeste Rodelli. A seguir, você confere bares próximos à universidade garantem aos estudantes entretenimento e uma boa renda aos comerciantes. Outro lugar bastante frequentado pelos universitários é a famosa esquina do Herbie, que também tem uma queda de movimento nos finais de semana. Você já percebeu que tem gente que nasce sabendo o que vai ser quando crescer? E tem quem passa a vida inteira em busca de coisas novas. Tranquilo, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de sala de aula e quem aprende de um jeito diferente. Quem é incansável nas leituras e quem prefere põe por a mão na massa. Tem quem questiona e quem encontra as respostas compartilhando soluções. Os que são da ciência e os que são da vivência. Tem os que buscam por experiências no mercado de trabalho e os que criam novos mercados. Os que são do mundo e os que transformam o próprio mundo em grandes conquistas. Tem os jovens e os outros jovens capazes de preparar líderes e verdadeiros profissionais humanos. Tem os que vivem essa fase da vida feita de infinitas possibilidades. O importante é começar. Vestibular 2019 da USC. O primeiro passo para as suas novas descobertas. Vamos agora às principais notícias do Brasil e do mundo. Na última semana, a maior ponte marítima do mundo foi inaugurada na China. A gigantesca construção que teve início em 2009 liga Hong Kong, Macau e China continental, possuindo 55 quilômetros de comprimento. No Brasil, uma nova espécie de mini sapo foi descoberta em Santa Catarina. O animal foi descoberto por um projeto que percorre a Mata Atlântica. O sapo possui 12 milímetros e tem o tamanho de uma unha. Aquecimento global pode deixar cerveja mais cara. É o que conclui estudo realizado por cientistas da Universidade de Pequim. Com as secas severas e os extremos níveis de calor cada vez mais frequentes, a produção de cevada, que é o componente mais importante da cerveja, irá reduzir e influenciar no aumento do preço da bebida. astrônomos encontram evidências de primeira exolua. Com base em dados obtidos em telescópios espaciais de ponta, cientistas da Universidade Colúmbia realizam comprovação inédita de uma lua orbitando um planeta fora do sistema solar. Agora, a preocupação dos cientistas é compreender quando se deu a formação da lua. Uma equipe de cientistas europeus descobriu a maior e mais antiga estrutura espacial encontrada até hoje. A Hyperion, o objeto cósmico dos primórdios do universo, tem massa estimada em bilhões de vezes a do Sol. A estrutura se estabeleceu dois bilhões de anos após o Big Bang. O protossuperaglomerado de galáxias está localizado dentro da constelação cestante e possui uma estrutura complexa com ao menos sete regiões de alta densidade conectadas por filamentos de galáxias. Pesquisadores da Malásia estão desenvolvendo tecnologia para enviar aromas virtualmente. A ideia é usar correntes elétricas para induzir o cérebro a achar que está sentindo determinados odores. Ainda em fase de aperfeiçoamento, a tecnologia requer que se insira fios pelas narinas. Voluntários que testaram a invenção classificaram os cheiros como perfumado e químico. Uma pesquisa realizada com 60 estudantes da Universidade do Sagrado Coração mostrou que 15,3% desse número frequenta bares universitários pelo menos três vezes por semana. A vida de um universitário pode ser um pouco exaustiva. Uma das opções para os estudantes relaxarem e entreterem são os bares localizados próximos ao campus. Um desses bares é o Bar do Valdir, onde a presença dos universitários garante mais da metade do lucro do lugar. Hoje o meu movimento se baseia em uma média de 60, 70% só estudante. No final de semana o movimento chega a cair. Com isso, Valdir até fecha o bar mais cedo. No final de semana normalmente os alunos viajam. Por exemplo, de sábado são poucos alunos que ficam aqui. Então, inclusive ao sábado eu fecho o bar nove horas da noite por não ter esse movimento. Outro lugar bastante frequentado pelos universitários é a famosa esquina do Herb, que também tem uma queda de movimento nos finais de semana. Seria mais as férias, a faculdade, né? E não poder trabalhar um sábado, um feriado antes de assumir o bar. O Rogério pensava que lidar com universitários poderia ser complicado, mas acabou mudando esse pensamento com o tempo. Eu pensava muito que eram os meninos que iam me dar muito trabalho porque jovem. Então, eu tinha um tipo de pensamento que hoje eu vejo que eu estava completamente enganado. Eu interajo com todos eles, tomo cerveja com eles, a gente bate papo, dá risada junto. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em lidar com o público jovem. Waldir partilha da mesma experiência e diz que tem uma relação boa com os estudantes. Eu nunca tive problema com estudante no meu bar, graças a Deus. Eles me respeitam, eu também respeito a eles, sabe? E aí a gente vai fazendo uma troca de favores e tudo funciona a 100%. De acordo com a pesquisa feita com 60 estudantes, a média de gastos em um bar é de 13 reais e a consumação é variada. Eu consumo durante a ida aos bares porções, cerveja, destilados, entre outros. Em anúncio feito na última sexta-feira, o Sesc Bauru revela que realizará show do rapper Emicida. O artista é conhecido por ser uma das maiores revelações do hip-hop na década de 2000. Possui sucessos como Mãe e Levanta e Anda, música cantada com Rael da Rima. A apresentação ainda não tem data marcada. O programa americano de televisão The Great American Read da PBS elegeu os 20 melhores livros de todos os tempos a partir de uma enquete publicada para os telespectadores. A enquete ultrapassou 4 milhões de votos. O primeiro lugar ficou com o livro O Sol é para Todos de Harper Lee que vendeu cerca de 40 milhões de cópias no mundo inteiro. O livro de 1964 conta a história de um advogado que defende um homem negro acusado de violentar sexualmente uma mulher branca nos Estados Unidos e que enfrenta a repressão da comunidade racista. A obra é um dos maiores clássicos da literatura mundial. A segunda posição ficou para o livro Outlander de Diana Gabaldon e a terceira com Harry Potter de J.K. Rowling. O brasileiro Paulo Coelho com O Alquimista aparece na 70ª posição. Para os fãs de Playstation a Sony lançou uma lista nessa segunda-feira com os 20 jogos inclusos no Playstation Classic a versão miniatura do Playstation 1. O console será lançado em resposta ao sucesso do Nintendo Mini e do Super Nintendo Mini. Entre os jogos estão Battle Arena Toshiden Cool Borders 2 Destruction Derby Final Fantasy 7 Grand Theft Auto Intelligent Cube Jumping Flash Metal Gear Solid Mr. Driller Oddworld Abyss Odyssey Rayman Resident Evil Director's Cut Revelations Persona Ridge Racer Type 4 Super Puzzle Street 2 Turbo Siphon Filter Tekken 3 Tom Clancy's Rainbow 6 Twisted Metal e Wild Arms O Playstation Classic será lançado no dia 13 de dezembro e o preço sugerido é de 99 dólares A Turma da Mônica fará o seu retorno no mundo do videogame com o lançamento de Mônica e a Guarda dos Coelhos que ganhou um teaser na última edição do Game XP ocorrido entre os últimos dias 6 e 9 no Rio de Janeiro O game será no estilo de jogos de aventura clássicos e contará com Mônica Cebolinha Magali e Castão que precisarão unir suas forças para proteger um castelo em um reino distante utilizando três tipos de coelhinhos mágicos de pelúcia Sansão Dalila e Hércules O jogo será lançado para o Playstation 4 Nintendo Switch e a plataforma online da Steam O Usk Notícias vai ficando por aqui Para conferir as notícias exibidas nesta segunda-feira é só acessar a nossa fanpage no Facebook Jornalismo Universidade do Sagrado Coração Boa noite e até amanhã Legenda Adriana Zanotto E aí